Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo num formato diferente. Digamos que eu vou fazer um vídeo de favoritos, mas realmente usar as coisas que eu gosto e eu espero muito que vocês gostem. Por isso, antes de começar a ver este vídeo, dêem já o nosso like para saber que vocês gostam de vídeos de favoritos e agora sim, se mais demoras, vamos lá começar. Mal, estou de pijama, porque este é um vídeo de favoritos bem real. Eu vou-vos mostrar os meus favoritos de pele. Ultimamente tenho gostado imenso desta linha Anti-Blemish, da Clinique. Aquilo que eu faço basicamente é aplicar esta espuma para lavar a pele, depois esta loção, que é tipo um tónico, e depois este creme. Eu gosto imenso do creme porque me ajuda a controlar imenso a audiosidade ao longo do dia e é isso que eu vou fazer. Este abre um bocadinho na pele, mas eu sinto que ele limpa super bem. A espuma é muito levezinha. Eu prefiro... a espuma eu sempre, depois de retirar a marcoagem toda, faço a espuma e no fim faço a espuma. Pronto, para finalizar, o que eu vou fazer é usar o creme hidratante da Clinique. Estes são então os meus três passos favoritos do momento. E é isso. Está pronta para o próximo passo. O meu favorito de maquilhagem é este rímel. Eu adoro este rímel da L'Oreal. Eu já não sei se o mencionei num outro vídeo ou não, mas eu adoro este Volume Million Lashes Fatal. E eu acho que ele separa super bem as pestanas e dá volume ao mesmo tempo. Por isso, é sem dúvida um dos meus favoritos. Eu adoro a escova e quando aplico, sinto que as minhas pestanas ficam bem separadas e sem grumos. Bem, entretanto, eu estou-vos a mostrar estes meus favoritos de pijama, basicamente, porque isto é para quem normalmente toma banho à noite. Eu gosto de tomar sempre banho à noite, mas é só uma opção. Este é o Quick & Fix. É um dos meus favoritos para a pele antes de fazer a maquilhagem. Eu gosto imenso dele porque, basicamente, aquilo que isto faz é hidratar a vossa pele e fazer com que a maquilhagem dure mais tempo, ou seja, dure o dia todo e não fique com aquele aspecto oleoso. Bem, entretanto, depois do produto tatuar, aquilo que eu faço é usar uma das minhas bases favoritas do momento. Eu tenho gostado muito de usar esta base, principalmente agora na altura do bom tempo e de calor, porque ela é muito levezinha e, ainda assim, cobre super bem. Eu até tenho usado pincel em vez de Beauty Blender, porque eu gosto muito de usar o pincel com esta base. Basicamente, aquilo que eu faço é, em movimentos circulares, aplicar a base. Como veem, só assim com uma camada muito levezinha, a minha pele fica logo muito mais uniforme e nem parece que estou a usar, na realidade, base. Eu gosto mesmo muito desta base e é uma base supermercada. Ela foi super barata. Portanto, eu espero que vocês também gostem, experimentem mesmo. A cor que eu uso é a 200 Soft Beige. E a Benny gosta sempre de ficar aqui, a olhar para mim. Quanta maquilha. Sempre. Não é, Benny? Antes de sair de casa, eu gosto sempre de retocar o meu pó compacto para ter a certeza que não há oleosidade nenhuma. E o meu pó compacto preferido no momento é este da Lauren Marcia, que eu comprei em Nova Iorque. Eu aplico mesmo com um pincel, para dar um toque mais natural e não aparecer que mergulhei no pó. E já está. É isto. Este é o pózinho. É mega. Para cabelo, eu vou-vos mostrar os meus produtos favoritos. Obviamente que eu gosto sempre de usar uma chapa para alisar. A minha chapa preferida é esta da Roventa. Eu adoro. Acho que esta se chama Wet n' Dry. Eu adoro porque dá para usar com cabelo úmido ou seco. E devo dizer-vos que se vocês usarem isto com cabelo úmido, vão adotar. Porque o cabelo fica super brilhante. Só que estragam um bocadinho o cabelo, por isso não passam sempre. Não é verdade? Portanto, eu odio-os de pontas. Gosto imenso deste John Frieda. E como veem, ainda tenho imenso. Porque eu só comecei a usar há mais ou menos uma semana. E é preciso muito pouca quantidade para vocês verem efeito na aplicação. Eu gosto de usar sempre depois de fazer caracóis normalmente e depois de alisar o cabelo. Ainda aqui na minha chapa de banho vou-vos mostrar também. Uma amiga minha disse-me para experimentar o shampoo da Lush e eu adorei. Vejam só, o shampoo vende-se assim em barras de sabomete. Porque para já adoro o cheio do shampoo e custa imenso. Ao início estranha-se, mas depois o cabelo fica ótimo. Ele é super mesmo concentrado e eu sinto que hidrata bastante o meu cabelo. O único senão é que sinto que isto é um sabonete em vez de uma coisa líquida. Mas é super tranquilo. O meu serum protetor de calor preferido é este da Teresame. Eu gosto imenso dele. Porque sinto que numa aplicação os meus fios de cabelo ficam logo mais grossos. E é perfeito tanto para sentir o cabelo mais hidratado e também para o proteger antes de usar a chapa, ferro ou o que seja. Por isso eu gosto imenso. E pronto, bom. Estes foram os meus favoritos do momento. Eu não sei se vocês gostaram deste formato de vídeo. Deixem ficar nos comentários se vocês gostaram. E se querem mais vídeos de favoritos assim deste género. Que eu mostro como é que se usam as coisas e as coisas que eu realmente gosto no sítio onde elas costumam estar. Eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!